Há exatos 50 anos chegava à Suprema Corte dos Estados Unidos o caso Roe v. Wade, que discutiu o direito ao aborto. O veredito foi dado dois anos depois, em 1973, estabelecendo que no país o acesso a procedimentos abortivos, seguros e legais é um direito constitucional. E, pelo jeito, nem o céu é o limite para o Texas do governador Greg Abbott, que depois de anunciar a continuação do polêmico e falido muro de Donald Trump, acaba de aprovar a chamada Heartbeat Bill, ou Lei do Batimento Cardíaco, que impede o aborto assim que qualquer movimentação cardíaca é identificada no feto. Isso é uma detração de o que essa billa é. Isso realmente reframenta e refocisa o que é esse problema, para que não estamos falando mais sobre o paciente, mas sobre o desenvolvimento de células, ou o que isso parece, nesse tipo de maneira. Segundo a Whole Woman's Health, uma organização voltada para o direito reprodutivo feminino, cerca de 90% dos procedimentos abortivos feitos em clínicas texanas acontecem após as primeiras seis semanas de gestação. We really see this as a total abortion ban. We understand how it is being framed as a heartbeat bill, but the fact of the matter is most patients do not even know they are pregnant at the time, you know, when this bill would become enforceable. Curiosamente, porém, a decisão do estado do Texas, que deve ser seguida por outros estados conservadores, não reflete a opinião pública, mas serve de instrumento político. There's a sort of weird disconnect between what most people think about abortion and what the political system is doing on abortion, because the political system is primarily serving the interests of politicians. Ironically, in a way, the sort of status quo in the United States, where abortion is legal and is a right, but is also regulated, seems to actually sort of reflect public opinion in the US, which is conflicted and sort of says, yes, abortion is a right, but no, we don't really like it. Para os especialistas, o maior perigo dessa lei texana, contudo, é permitir e até recompensar financeiramente pagando 10 mil dólares aos cidadãos que denunciarem as mulheres que optam pelo aborto e os profissionais envolvidos no procedimento. Thinking about the patient really highlights the burden and the emotional trauma that we are forcing on patients, where this person may be confiding their situation, they may be seeking help from a friend, but this bill really puts in danger what that support system may mean, because anyone that may feel like they don't agree with what this patient wants for herself may then choose to file a lawsuit against this patient, or against the provider, rather. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.